Você quer aprender a fazer esses lindos vasos para estar colocando em cima da mesa e estar decorando a sua sala de um jeito simples e fácil? Não só ele, mas sim outros! O vídeo de hoje vou mostrar para vocês como está fazendo esses lindos vasos. Então, antes de começar o vídeo, dê um like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação porque eu sempre estou postando vídeos bons e bem interessantes para todos vocês. Então, sem enrolação, simbora para o vídeo, galera! Então, pessoal, o vídeo de hoje vou mostrar para vocês como está fazendo esses mini vasos de um jeito simples, fácil. Olha que top, pessoal! Olha esse vaso aqui! Show de bola, né? Você pode estar colocando aí na sua sala, na sua mesa de jantar, colocar umas flores em decoração. Aí você pode estar usando a sua criatividade, estar pintando se você quiser. E também você pode estar fazendo aí não só esse modelo, mas sim outros modelos. Olha que top aqui que eu estou fazendo! Olha que show de bola, pessoal! Então, o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esses mini vasos usando a placa de gesso grande. Hoje estou com essa placa aqui da Cool Linus. Olha que top essa placa! Uma placa muito linda, show de bola! Então, essa placa aqui é uma placa 30x30. Então, eu vou mostrar para vocês como é simples e fácil. A gente vai fazer os nossos vasos usando os quadradinhos, que são as partes pequenas. Então, como ela tem esses rajados aqui, então é fácil para você estar cortando ela. Você pode estar usando uma serra, uma cegueta ou entre outras coisas. Até uma faquinha de serra. Mas aqui, ela é simples para caramba. O que você fazer? Você pode estar colocando a sua placa em cima de uma mesa na quina, dando aquela batidinha. Está vendo aí? Ela quebra. Aí você vem de novo na outra parte. Está vendo? Já deu duas partes. Aí você vem com a outra parte. Simples. Então, o que a gente precisa fazer? Aqui ficam as rebarbas e você precisa estar arrumando essas rebarbas. Então, você precisa ter o récord para você estar fazendo o acabamento delas. De um jeito simples e fácil. Vou mostrar para vocês. Vem comigo. A plaquinha e o récord aqui, você vai passar o récord apoiando ele aqui. Ó, o carrilho. Muitos chamam de carrilho e outros aqui chamam de récord. Então, você passou, ó, tirou a rebarba, ó, aí para você ver que ela fica certinha. Está vendo aí? E isso você vai estar fazendo nas quatro partes delas. Tá? Na parte que tem um acabamento, não precisa. Olha só. Olha só. Olha só. Pessoal, depois de ter passado o récord nas quatro partes, agora eu vou mostrar para você como é feita a colagem de um jeito simples e fácil. Então, pessoal, o que a gente precisa fazer para nós estar fazendo o nosso vaso? Você precisa de um pouco, pouca coisa de gesso cola, tá? Você vai fazer e vai mexer seu gesso cola. Faça pouco para não desperdiçar, tá? Lembrando que o gesso cola você tem de uma hora até máximo uma hora e meia para você estar gastando ele, beleza? Aí depois que você fez o seu gesso cola, você faz um pouco de gesso. No gesso você já não mexe, beleza? Você também vai precisar de um pouco de água, tá? Um pouco de água e uma esponjinha. Para quê? Porque antes da gente fazer, antes da gente colar, você tem que estar passando a esponja molhada na beirada aqui, ó. Tá? Para que o gesso cola não seca rápido. E você vai fazer isso nas duas partes aqui, ó. Tá? Nas duas partes que vai ser colada. Ó. Fez isso, aí o que a gente vai fazer? Você vai pegar um pouco de gesso cola e vai pôr ao redor aqui, ó. Vai para você ver aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Ó. Desculpa, pessoal. Eu errei aqui. Isso aqui, ó. O gesso cola. Ó. Depois do gesso cola, aí você vai vir com a outra peça que você molhou. Vai colar na lateral aqui, ó. Colou ela faceando, lembrando que você tem que ter o esquadro, tá? Colocou o esquadro. Passou o dedinho e pronto. Aí agora você vem com a esponja limpando, ó. Limpou. Aí você deixa. Deixa essa parte. Aí você vai partir para a outra parte, tá? Aí você vai vir com o gesso normal que você fez. E para que esse gesso? Esse gesso é para você passar, para ele colar mais rápido, porque o gesso cola demora um pouquinho a mais. Aí você passou para a parte de dentro, tá? Você passou na parte de dentro. Aí você só vem com a buchinha, vem limpando. Limpou, você vai só aguardar a secagem dela, para nós estarmos colando uma na outra. Todas as partes coladas, olha para você ver aqui, ó. Depois delas coladas, o que você vai fazer? Você só vai encostar uma na outra, de um jeito simples e fácil. Ó, uma na parte de dentro aqui, e outra na parte de fora, faceando ambas as partes. Tá vendo aí, ó? Aí o que você vai fazer? Você vai pôr... Ó, você vai usar... Lembrando que molha um pouco, tá? Aí você vai usar o gesso cola aqui na parte de dentro, tá? E o gesso cola aqui na parte de fora. Aí como as duas partes estão no esquadro, então o seu vaso vai ficar completamente no esquadro. Aqui, ó, como é que é? Um jeito simples e fácil. Aí, ó, olha para você ver, tá vendo aí, ó? Colou certinho. Olha a outra parte. Agora é só limpar, você passa uma esponja para você estar limpando, tá? Passa uma esponja. Porque se o gesso cola agarrar na placa é difícil para estar tirando, beleza? Aí você, o que é que você vai fazer? Você vai passar um pouco do seu gesso que você fez na parte aqui do fundo, tá? E aí a gente vai estar fazendo o vaso, beleza? Depois do vasinho todo pronto, nós vamos estar fazendo o fundo. Vem comigo! Então, pessoal, aqui o nosso vaso aqui, ó. Depois de meia horinha, olha como é que já está. Top, né? Muito bonito. Aí agora a gente vai fazer o fundo. O fundo é um jeito simples e fácil. Você vai estar pegando uma sacolinha, vai colocar a sacola aqui bem esticadinha. Colocou a sacola, o meu gesso já está aqui na vasilha. Aí o que a gente vai fazer? Vamos mexer. Agora é só a gente estar virando, tá? Ó, virou. Pronto. Agora é só aguardar secar para nós estar colocando o nosso pezinho. De dez minutinhos. Aí o que a gente vai fazer agora? Você só vai tirar, né? Vai tirar aqui, ó. Aí para você ver como é que fica. A marca certinho do plástico. Então, aí agora a gente vai estar colocando o pezinho. Eu tenho aqui os mini pezinho que eu fiz, tá? Para esse vaso. Você coloca nas quatro partes aqui, ó. De um jeito simples e fácil. Colocou. Esfregou. Ó. Para ficar melhor o serviço mais feito, passe nele também. Né? Ó. Para você dar aquela esfregadinha. Ó. Top. Vem com a esponjinha. Dando aquele acabamento top, tá? Deixa eu lavar a mão aqui, pessoal. Vamos sujar. E aqui está o nosso vaso. Olha que top, pessoal. Olha que show de bola. Nosso vasinho com pezinho. Se você quiser, você pode estar furando o fundo com a furadeira de um jeito simples e fácil. Aí você quiser, pode, você pode estar pintando. Olha que top, como fica, ó. Olha aí. Olha que show de bola com o pezinho. Top, né? Uma dica para vocês. Se vocês quiserem também, vocês podem estar passando gesso nas laterais aqui, ó. Na junta. Passe gesso, deixa secar. E depois só você lixar. Que aí você não vai ver nenhuma emenda, tá? Ó. Então, pessoal. O passo a passo de hoje é esse. Mostrar para vocês aí como está fazendo esses lindos vasos aí. Mini vasos para você estar trabalhando em casa e começar a ganhar dinheiro, tá? Agora eu vou mostrar para vocês aí como está fazendo os pezinhos. De um jeito simples, fácil e barato. Que você pode estar decorando todos os seus vasos. Então, venha comigo, continua aí nesse passo a passo que eu creio que vai estar ajudando muitos de vocês. E não esquece de estar compartilhando com seus amigos, beleza, pessoal? Então, vamos lá comigo, galera. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.